A luz está na roda e o mundo gira. O mundo gira e a luz está na roda. Isso parece antigo para o ser? Mas não é, porque o corpo humano ele funciona, sempre funcionou assim. Olha só, quando você respira existe uma ação como um pistão, pistão, que nem no seu carro. E como que você faz esse pistão funcionar? Eu te pergunto. Ei, acorda! As questões mecânicas vão evoluindo. Nós não ficamos sempre na mesma parada, nas mesmas questões. O mundo muda, a Lusitana roda. Ó, e vamos lá! Cresce esse eixo e ganha a ação do pistão do seu diafragma. Ei, trabalhe nessa força de crescer sem empurrar a barriga para frente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho